Primeiro e segundo do artigo 33 do Regimento Interno, Brasília 5 de novembro de 2019, Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados. Com a palavra o deputado Paulo Ramos, no pequeno expediente. Vossa Excelência dispõe de cinco minutos. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, quando assumimos o mandato, senhor presidente, nós juramos cumprir a Constituição. Se juramos cumprir, também é o nosso dever defendê-la. Eu faço este registro porque fiquei surpreendido com a iniciativa de um número razoável de senadores da República, senadores que foram ao Supremo Tribunal Federal, fazer uma espécie de lobby, uma pressão para que os ministros do Supremo, aqueles que ainda faltam emitir o respectivo voto, descumpram a Constituição. Que a Constituição é clara quando diz Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Qualquer um que senta nos bancos de uma faculdade de direito no primeiro ano aprende que uma sentença transita em julgado quando não cabe mais recurso. Então, o Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, não pode decidir pelo descumprimento da Constituição, como já o fez, possibilitando o cumprimento da sentença penal condenatória a partir do julgamento na segunda instância. Porque ainda cabe recurso. mas um moralismo duvidoso vem em nome de uma suposta de um suposto combate à impunidade pedir que o Supremo Tribunal Federal insista no descumprimento da Constituição. e o pior com o apoio dos principais meios de comunicação. Querendo dizer que a defesa da Constituição para que haja o trânsito em julgado da sentença penal condenatória parte principalmente de membros do Poder Legislativo com medo de serem submetidos a qualquer processo criminal. Portanto, manobras procrastinatórias para que haja a prescrição da pena. Ora, um absurdo. E hoje nem todos vão ter acesso. Espero que os ministros do Supremo tenham acesso. A publicação importante na Folha de São Paulo quando fala nos elevados percentuais de decisões judiciais de segunda instância que são revistas no Superior Tribunal de Justiça a partir da defesa do advogado a partir da defensoria pública e também a partir do Ministério Público. Aliás, a defensoria pública do Brasil inteiro tem dito que o cumprimento da Constituição beneficia principalmente os mais pobres, aqueles que são defendidos pela própria defensoria pública, que não são os abastados que têm a oportunidade, como eles dizem, através de escritórios renomados, procrastinar a decisão levando-a até o Supremo Tribunal Federal. Ouçam os dados que são apresentados pela defensoria pública do nosso país, publicados na Folha de São Paulo de hoje. e eu espero que a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal faça cumprir a Constituição, que não deixa margem a nenhuma dúvida, a simples leitura da compreensão. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Trânsito em julgado é quando não cabe mais recurso. Portanto, senhor Presidente, eu não posso acreditar que o Supremo Tribunal Federal vá possibilitar o cumprimento provisório da pena sem que ela tenha transitado e julgado. Confio no Supremo. Obrigado, novo deputado Paulo Ramos, com a palavra do professor Alcides. Deputado Henrique Fontana. Deputado Leonardo Monteiro.